Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Cacheta. Eu sou o Alan Jefferson e o que nós veremos, dando continuidade aos tutoriais sobre o nosso simulado nacional de desempenho, o teste de desempenho em CAM de PJT 2024, veremos no presente tutorial o nosso CANDEX JE Protocolo, ele é o azul, recebimento de pedidos gerados pelos partidos políticos. No nosso caso, ele foi simulado por nós mesmos via Popula, beleza? Então lá no CANDEX, os pedidos gerados e transmitidos online. Aí nós vamos usar o nosso CANDEX JE Protocolo, que é azul. Eu fico fixando as cores para que fique melhor assimilado, beleza? Então para que serve o CANDEX JE Protocolo, vamos lembrar? Então o módulo, o protocolo do CANDEX serve para recebimento de arquivos, serve também para consulta de arquivos recebidos e transmitidos, tá? E também faz o aceite de pedidos, que é o que nós veremos aqui, beleza? Muito bem. Temos a carinha dele aqui, nosso CANDEX JE Protocolo, beleza? Para que? Para que nós façamos esse, tanto o aceite de pedidos que é o do presente simulado com base de dados, né? Uma base grande, tá? Quando for utilizarmos no modo real, beleza? Pequenas considerações, né? Você pode ter máquina com CIS e máquina sem CIS. TRE Paraná, nós vamos utilizar as máquinas de trabalho sem CIS e as com CIS a gente vai deixar só para o GEDAI, sabe? Para a gente não ter problema, porque depois ela pode ser submetida à questão de auditoria. TRE Goiás, por exemplo, eles usam acho que todas com CIS. Inclusive os passo a passo lá de Goiás são com máquinas com CIS. O nosso é o tutorial para máquinas sem CIS e vou explicar o que nós fazemos, tá? Para máquinas sem CIS, nós geramos uma chave de acesso no CAND, tá? Uma chave de acesso CIS no CAND, que não tem a ver com a chave de acesso de partido político para depedido, beleza? São duas coisas distintas, tá? E não podemos confundi-las, beleza? Essa chave que gera no CAND, no sistema de candidatura que acessa dentro do ODIM, ela serve para converter o CANDEX, verdinho na nossa máquina, em CANDEX JT protocolo, na versão nossa para recebimento de arquivos, tá? Isso é utilizado em máquinas sem CIS, né? Que é o sistema de instalações seguras, beleza? Muito bem, Ana, como é que a gente transforma, então, esse CANDEX verdinho, que é o de partido político, para o CANDEX JT protocolo? Veremos isso agora. E faremos isso para nós recebermos os pedidos, tá? Que nós geramos, tá? Para que possamos receber, fazer o aceite dos pedidos, beleza? Vamos ver como nós o fazemos? Temos aqui o nosso CANDEX verdinho, máquinas sem CIS. Clico em adicionar chave, clico aqui, vou selecionar a chave que foi gerada no CAND, tá? Aqui a gerada para a Xambreia, lá, o 117. Logação Paraná, senha de 1 a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que nós criamos, é o sistema simulado, beleza? O oficial, você criou uma senha própria, mas o simulado de 1 a 8, tá bom? Ele está transformando, lá, vai, converteu, tá? O nosso CANDEX verdinho de partido político para o nosso CANDEX JE protocolo, tá? Para que possamos fazer o aceite dos respectivos pedidos, beleza? Aqui ele já o fez. Nós vamos aqui na última opção, tá? Que é aceite de pedidos. Esse dali é para... A gente pode receber os pedidos lá, mas... Nesse nós vamos fazer o aceite, pedidos transmitidos via internet, online, ambiente homologação, vamos selecionar a nossa eleição, lembra do código? 10763, né? TD CANDEX JE 2024, vamos lá, ó. Eleição 10763, TD CANDEX JE 2024. Temos todos os nossos pedidos aqui, muito bem. Nós iremos para fazer o aceite no menu lá de ações, nos três pontinhos, tá? Ele abre esse opções, então nós clicamos, ele vai abrir a opção para visualizarmos, tá? E nós faremos de todos, beleza? Não nesse tutorial, mas eu vou mostrar de um, né? Depois faz outro. Aí abre essa opção visualizar, assim eu olho o respectivo pedido, partido, tipo, candidato e demais dados, tá? Ele informa os candidatos se estava em ata ou não, como esse nosso é um teste de desempenho de massa de dados. Os candidatos vão ter um N lá, que é não presente em ata, tá vendo? Mas isso é só uma questão que nós vamos simular. Os candidatos aqui aos 40 candidatos de uma agremiação partidária, clicaremos em aceitar e sim. Ele vai fazer uma sincronia com a base de dados do TSE para fazer o respectivo aceite e depois encaminhá-los para o CANDE, sistema de candidatura, e o mesmo o fará para o PJE. Então aqui já fiz alguns, tá vendo? E é só repetir o respectivo procedimento lá. Visualizar. Visualizamos os candidatos e vamos fazer a respectiva transmissão. O faça, tá? Nas faixas horárias previstas lá no roteiro. Qual seja? 10 horas, 14 horas, 17 horas, tá? Ele fica ali. Aqui eu só vou passar para frente, não vou aguardar. Nós vimos que é muito simples fazer o respectivo aceite. Lembrando, vocês estão no canal Dicas de Direito Eleitoral. Com o Alonjef Cero Cachete e o Alonjef estamos sempre prontos para ajudar. Grande abraço. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Fiquem todos com o meu Deus.